O que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco? É Macarena! Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena! É Macarena! Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena. Que tu corpo é para dar alegria e goza boa. Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena! É Macarena! Dá-lhe a teu corpo alegria, Macarena! E aí